Então vamos falar sobre inflação, pra onde ela vai ou não vai e como você deveria agir em relação a isso, como você pode investir contra isso. Recentemente saiu uma manchete, uma matéria, na verdade, na Veja, falando que o Banco Central não tinha mais controle da inflação. E a matéria falava sobre por que o Banco Central não vai tomar as medidas necessárias pra controlar a inflação, que seria subir a taxa de juros. O meu ponto nesse vídeo é que não tem muita coisa a ver com o Banco Central. O que está puxando a nossa inflação agora não é controlado pelo Banco Central. Inflação, pra maioria dos economistas, é alta de preços. Mas eu tô falando em sentido da escola austríaca de economia, ok? Bonitão. Olha que legal. Se você quiser camiseta, tá no tomandopartido.com.br, várias pessoas perguntam. Mas, inflação pra escola austríaca de economia é aumento da quantidade de dinheiro. Por quê? Porque se a quantidade de dinheiro que existe sobe, o valor dele desce. Se você tem... Ok, a gente tem a produção de petróleo do mundo, é um milhão de barris por dia. Barris por dia. Digamos. Você fala, tá bom, tem um custo. Bom, tem dois milhões. Bom, agora custa menos, porque tem mais. Pois é, lógico, oferta e demanda básica. A mesma coisa com o dinheiro. Tem mais dinheiro? Tem, então ele vale menos. Então você precisa de mais dinheiro pra comprar as coisas. E o preço de tudo sobe. É normal que o preço das coisas, às vezes, suba. Você fala, ó, vamos tirar o preço médio de carros. Pô, subiu, né? Bom, sim, porque você tem mais montadoras produzindo carros mais caros, de repente. Então você pode ver que o preço do carro médio subiu. Ou... Você tinha carros populares, eles ficavam ao redor de 35 mil reais. Você tinha oito modelos. Aí chega uma nova montadora e coloca um carro popular a 39 mil reais. Aí você fala, pô, mas o preço médio do carro subiu. Pô, é claro. Você colocou um número mais alto na média e ele subiu. Não quer dizer que tudo ficou mais caro. Então, você tem mudanças de preços acontecendo, mas isso não é inflação. E, aliás, o padrão comum dos preços ao longo dos anos seria descer. Porque, no mundo ideal, mundo ideal, utópico, se a gente tivesse... Não é utópico. Não é. É possível, mas é muito difícil de imaginar hoje. Se a gente tivesse só a mesma quantidade de dinheiro, sempre, ninguém imprime nada, o que que aconteceria? O preço das coisas cairia. Por quê? Porque com o tempo a tecnologia melhora. A tecnologia para produzir um carro melhora e o custo dele cai. Então, o preço dele cai. Aí você fala, não, mas Rafael, as pessoas vão ficar com menos empregos. Não, é que a empresa gasta menos na produção. Na parte de produção. A folha de salários continua a mesma coisa, mas na parte de produção. Eles gastam menos porque melhorou. Então, legal. Então, agora isso custa menos e eles jogam o produto para frente. Mais barato. Então, essa seria a normalidade da vida. Seria o preço dos caírem. Se a gente só tivesse uma moeda internacional estável. Se eu seria assim. É, mas, enfim. Não adianta entrar muito nessa discussão, porque daí vira um outro tipo de vídeo. Mas, por que então que a gente tem inflação hoje? Por quê? Porque o Banco Central, brasileiro, desde 2005 até hoje, imprimiu 3 trilhões e meio de reais. Tri com T. 3 trilhões e meio de reais. Jogou na economia. Festa, ostentação. Legal. Então, o preço de tudo subiu. É. Deveria ter subido mais. Mas, subiu muito. Aí você fala, não, mas, Rafael, então agora é só eles pararem de fazer isso, contrair um pouco e a inflação reduz, né? Bom, primeiro que, como diz aquele artigo da Veja, tá lá na descrição pra você ler, o Banco Central não vai fazer isso. Mas, mesmo se ele fizesse, não é isso que está guiando a inflação. Porque a quantidade de dinheiro novo entrando na economia, desceu. A gente tem dinheiro agora saindo da economia. Isso é aí, entre economias, calma, não durma. O agregado M1. Isso é... O agregado M0 é a quantidade de dinheiro em papel, moeda, físico na economia. O agregado M1 é isso, mas depósitos bancários. É o dinheiro que está circulando aí na vida. Você pode até usar o agregado M2. Aí eu estou entrando em economia um pouco, parênteses. Você pode até usar o agregado M2, que é dinheiro próximo, ou substitutos de dinheiro próximo. Aí você pode colocar, por exemplo, a poupança. Porque, ah, você pode simplesmente ir na sua poupança e sacar. Ah, mas ela rende juros, então ela é M2. Mas, de qualquer forma, se você olhar o M1 e o M2, eu vou colocar isso nos dois, nos vídeos aqui, ó. Você vai ter aqui o M1 e o M2 aqui. Espero que eu lembre de colocar isso na edição. No M1, você vai ver que ele sobe e tchau, desce. Aí você fala, ué. E no M2, você vê que ele tem subido. E a velocidade que ele subiu desacelerou. Então, ele estava subindo assim e agora ele está fazendo uma coisa mais próxima do reto. Porque as pessoas estão gastando dinheiro. O Banco Central reduziu a farra de crédito um pouquinho, a taxa de juros fez isso. E você fala, ué, mas... Mas, Rafael, pera. Você acabou de falar... Vamos olhar para o GG do M1. Você acabou de falar que se tem mais dinheiro na economia, os preços sobem por inflação. Então, agora você está me dizendo que tem menos dinheiro na economia e a gente tem inflação. Sim, porque como eu estava dizendo, a inflação agora não tem nada a ver com isso. Tchau. Não tem nada. Aliás, se você estava curioso no gráfico que tinha aqueles picos, isso é o décimo terceiro. Entra mais dinheiro na economia e daí ele sai por causa do Natal e pagamento de impostos, enfim. Não tem mais a ver com isso. Tem a ver, agora, o que a gente está experimentando a rigor, não é a inflação, mas um ajuste de preços. Por quê? Por causa do dólar. Não sei se você viu, o dólar subiu. E agora está tudo ajustando. Por isso que em novembro a gente teve uma inflação de alimentos de 2,3%. Em novembro. Foi o que aconteceu. Por quê? Porque o preço do dólar subiu e o agricultor aqui, eu já fiz um vídeo falando disso lá atrás, mas eu também não posso obrigar vocês a verem todos os meus vídeos para trás. Por isso que algumas coisas eu tenho que manter. Volta. Porque se você vende trigo, você pode vender trigo lá fora por 100 ou aqui dentro por 100. Então para você tanto faz. Agora lá fora você vende a dólar, aqui você vende a real. Se o dólar sobe, agora o trigo que você vende lá fora por 100, você vende a 200. Então o seu fornecedor aqui no Brasil vai ter que te pagar 200 para comprar de você. Porque você poderia exportar. Então por que você vai vender aqui quando você pode vender lá? Para o fazendeiro é a mesma coisa. Ele coloca no caminhão e diz tchau. Ele não é o fazendeiro que dirige o caminhão até os Estados Unidos ou até a China para levar a soja dele. Não. Ele só despacha, ele colhe, joga no caminhão e está vendido para ele e acabou. Então a questão é em que caminhão ele vai colocar dentro da propriedade dele? Para o que pagar mais. Então você tem uma inflação de preços, um aumento de preços aqui dentro por causa do dólar ajustando. E o dólar vai continuar subindo? Agora ele está caindo um pouco por causa do risco de impeachment, mas ele vai continuar alto. E agora você tem, isso demora um tempo. Por exemplo, estamos falando disso em carros de luxo. Carros de luxo como é que faz? O cara importa um monte de, sei lá, Porsche e tudo mais. Ele compra e daí ele tem um estoque de um ano de Porsche. Isso é engraçado isso, você fala meu estoque de Porsche aqui. E quando o estoque dele acaba, ele tem que comprar novos. Então se o dólar subir hoje, não quer dizer que o carro dele vai subir. O carro dele foi comprado no dólar anterior. Mas quer dizer que daqui seis meses ele vai ter que comprar novos e o preço dos carros de luxo vai subir. Isso foi verificado. Agora, qualquer coisa que envolve um produto que é exportado vai subir. Porque o produtor pode exportar ou deixar aqui. Então quem compra aqui tem que pagar mais o preço. Sobe. O que mais? Você pode argumentar, não, mas é que o M2 ainda está crescendo, então ele pode estar girando um pouco de inflação. E economistas treteiam entre se é o M1 ou o M2 que é o melhor guia para a inflação. Mas na verdade é aquela coisa que sim. Isso, escola austríaca de economia. Você tem vários medidores, mas tem um monte de coisas que é impossível medir. Como, por exemplo, decisão das pessoas. E economia é muito complexa para reduzir a números. Mas só um adendo. Mas agora tudo que tem uma coisa, tudo que tem no processo de produção algo que é exportado, vai subir de preço. Porque pode ser exportado. Tudo que tem importado também vai subir também. Tudo que tem alguma coisa que tenha a ver com dólar, meu filho... Então a gente teve uma inflação de 10% esse ano. Talvez ainda saia um pouco mais, porque ainda tem que sair um pouco os números de novembro que estão saindo agora. E depois vai ter os números de dezembro, natal, vamos ver como os preços se comportam. É basicamente impossível para ver. Ano que vem a gente vai ver alguma coisa dessa ordem. É. Alguma coisa dessa ordem. Pode ser 8%. Mas vai ser 1% de inflação. 2%, 3%. Você vai continuar tendo um ajuste de dólar. E agora o dólar é mantido baixo artificialmente porque o Banco Central fica vendendo o dólar mais barato para tentar segurar ele. Então ele deveria estar mais caro. Ele deveria estar ali ao redor de 4% e alguma coisinha. Algumas pessoas dizem 4%, alguns 4,20%, 4,40%. Tem os loucos dizendo 5%, mas... E ano que vem você tem também. Se a inflação do Brasil esse ano foi 10% e a do dólar dos Estados Unidos foi 0%, ou 1%, alguma coisa assim... Bom, então naturalmente o dólar deveria valorizar uns 9%, certo? Certo? Então você vai ter isso composto para o ano que vem. Tá entendendo? Como inflação às vezes gera inflação. E aí complica a sua vida. Complica. E a coisa vai tendo que ajustar. E isso demora um tempo para passar. E tem o que o Banco Central fazer? Isso é pior. Eu não vou entrar nisso nesses vídeos. Nesse vídeo especificamente. Mas o dólar pode valorizar ainda mais porque o Banco Central americano pode subir a taxa de juros ainda. Isso é toda uma discussão que ainda tem que ser feita sobre o Banco Central americano. Mas pode ferrar e o dólar subir ainda mais, o que complica a nossa vida mais ainda. Então, planeje a sua vida financeira nos próximos 2 anos ao redor de uma inflação como a gente está vendo. 8, 10, talvez 6, mas assim, 1, 2, 0, deflação? Não. Não. Desencana. Então, presuma, planeje-se de acordo com isso. E o que é uma coisa importante, especialmente se você está tentando economizar dinheiro, é investir acima da inflação. E isso, investidores mais experientes sabem, mas eu faço meu canal... Porque a galera experiente está em outros canais, eles estão lendo outras coisas. Eu faço meu canal para a galera meio do meio, assim, que está meio... Se a poupança só rende 8% e a inflação está em 10%, você perdeu 2%. Se você espera economizar dinheiro na sua vida nesses próximos anos, não coloque ele na poupança. Especialmente acima de 50 mil que você paga imposto em cima do negócio, aí vai ficar um retardado a ideia. Vai ter que colocar em outro lugar, você vai ter que procurar outras fontes de investimento que dão retorno acima de 10%. Aí você tem fontes de governo, você tem tesouro direto, você tem blá, blá, blá. E a gente tem um parceiro aqui no canal, eu coloco isso. Aí alguém vai falar, não, mas Rafa, esse vídeo foi isso, na verdade, só para você divulgar o serviço dos caras. Não, eu coloco que eu vou divulgar um parceiro aqui no canal que é Start Investimentos. Eu falo isso porque tem gente que está querendo guardar dinheiro, está querendo economizar, que está querendo fazer alguma coisa, comprar uma casa no futuro, ou, sei lá, só ter um pé de meia caso o emprego dele vá para o saco. E o cara está investindo errado. Isso tem, acontece, dói de ver, você fica pensando, putz, mas... E tem um parceiro aqui no canal que eu tenho eles, porque eu gosto muito do serviço deles, eu acho muito interessante o serviço deles, que é Start Investimentos, que eles fazem essa administração de investimento para você. Você vai lá, investe o dinheiro com os caras, eles investem em várias coisas que não são, às vezes, nem no Brasil. Então você tem uma segurança. É líquido o troço, em dois, três dias você pode sacar o teu dinheiro. A não ser que a Dilma mande proibir saque de dinheiro. Então, aí, bom, mas aí, né, vou fazer o quê? Mas, é um dinheiro líquido, não é que nem alguns investimentos que é tipo, bom, você pôs agora, então em 2017, você saca? Não, você pode sacar isso rápido. Os caras são consultores de investimento. Eu nunca vou dar conselho de investimento aqui, tipo, ó, invista nessa ação ou em tal comodidade. Eu não vou fazer isso, porque não é o meu trabalho. Mesmo que eu faça, eu olho e falo, não, eu vou fazer. Eu não vou falar isso pra vocês, porque não é o meu trabalho. O trabalho dos caras é fazer isso. E eles têm uma coisa que até 10 mil reais você não paga nem manutenção lá. Você só passa o dinheiro pra eles, eles investem sem cobrar. Porque abaixo de 10 mil reais o rendimento é tão pouco que você vai ganhar, se eles te cobrarem tanto, você... Então, você tem lá, você tem um investimento. Eles têm um retorno no ano passado aí de 14%, então 4% acima da inflação, o que não tá ruim. Se você considerar, você tá perdendo 2% na poupança. Então, tá indo pra frente. E além disso, você tem outras empresas, mas eu recomendo a Start Investimentos. Tem o link deles ali na descrição do vídeo pra você ir lá falar com eles. Tem todo um processo de papelada, afinal a gente tá falando de investir dinheiro, que é coisa séria. Tem toda uma burocracia ao redor disso. E eu vou avisar eles pra eles responderem dúvidas de vocês aqui nos comentários. Então, se vocês tiverem dúvidas pra eles, podem postar aí nos comentários, que eles vão estar respondendo isso com alguma frequência. Eles estão avisados. A não ser que você esteja vendo esse vídeo, tipo, um ano depois. Então, calma, mas eu tô dizendo assim na próxima semana ou duas, de maneira geral assim. Se você tem alguma dúvida geral também sobre isso, pode postar aí que além deles eu vou estar respondendo as mais que eu acho, assim, que eu tenho que responder. E às vezes perguntam, Ah, então, Rafael, o que você acha do Corinthians? Às vezes... Porque tem gente... Isso, parênteses no vídeo. Tem umas pessoas falando, Cara, por que você não tá respondendo todos os comentários? Eu tô entre 800 e 900 comentários por dia agora. É difícil. Então eu tenho que selecionar a coisa um pouco. Mas, por esse vídeo é isso. Espero que vocês gostem, espero que seja informação útil pra vocês. Eu tô tentando, nesse fim de ano, passar algumas dicas, algumas coisas, já pensando mais no futuro, digamos assim. Porque é fim de ano, a gente começa a pensar nisso, né? Olhar pra trás, pensar, Pô, qual que é o meu saldo e tal? Então, colocar um pouco de informação nesse estilo agora. E acho que é por esse vídeo é isso. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.